O que eu quero falar é do papel do Conselho e agradecer ao Mauro pela oportunidade que nos dá de realizar o segundo encontro da Engrade aqui junto com o nosso encontro de professores. Isso é extremamente importante e é uma sinergia das instituições. E vejo o papel do Conselho, a Engrade, que tem direito a voto, os representantes das instituições. Os professores estão lá associados, mas eventualmente o professor precisa de uma questão mais delicada para tratar junto ao Conselho Federal, junto ao MEC, junto à Engrade. Utilize o Conselho para isso. Nós queremos ser o manto protetor do anonimato, das suas indicações, das suas colocações que talvez, eventualmente, você sinta constrangido ou inibido de colocar, por causa das relações que tem junto com as faculdades, na universidade. E o Conselho pode ser esse porta-voz, fazer a intermediação, fazer a interlocução. Quando as pessoas sentam-se à mesa, estabelece o diálogo e as soluções ocorrem. E é isso que a gente quer articular e agregar interesse dos professores, junto ao ANGRAD, junto ao MEC, junto ao Conselho Federal de Administração. Mas a escola se molda, né? Cada vez mais pela sociedade e mercado. E a gente vai perguntar os desafios que nós colocamos aqui com os professores. Será que nós vamos reduzir o nosso papel de educadores ao restrito papel de formação do capital humano apenas necessário à eficiência das organizações, ao aumento dos padrões de desempenho e de produtividade? Não haveria outro papel para a escola? Será que ela precisa ser meramente instrumental e não substantiva na construção da vida dos seus alunos? Ela vai ser apenas um instrumento para a eficiência das organizações que nós vamos formar esses quadros? Ou se essas colocações perpassam a todos nós, professores? Um encontro como esse também traz em seu bojo essa discussão. Será que os alunos vão continuar a serem crescentemente constrangidos à mercantilização dos saberes e de suas aprendizagens? Qual o produto da escola? Serão os alunos as iniquidades formadas e graduadas? Os novos bachareis da sociedade no conhecimento? É isso que nós estamos trazendo? Essa discussão precisa repassar para nós. É esse limite intelectual da formação de quadros para a sociedade brasileira. Se olharmos a educação como um processo, e aí vem a questão por onde vai passar o ensino, tem que passar por isso. Nós temos de um lado o ensino e de outro lado nós temos a aprendizagem. Falamos em educação como processo, nós temos que entender ele como ensino e aprendizagem. Nós hoje estamos olhando muito o ensino e não estamos olhando a aprendizagem. E isso se observa por um Enad, se percebe pelo que os nossos alunos aprenderam e sabem fazer ao final do curso, etc. Quer dizer, mas a aprendizagem por si só, também não é só culpada por isso. Existe uma razão, ao meu ver, anterior. Sabe qual é? É da lógica que permeia a nossa organização pedagógica. Esta lógica que eu vou colocar agora para terminar, que está no âmago da questão. Se olharmos, então, a educação no tempo, a eficiência da educação como processo no tempo, a eficiência dela, vemos que o ensino cresceu, nós melhoramos em tecnologias, investimos em capacitação docente, em ambientação, em tecnologias, mas a aprendizagem, ela continua em queda. Os dados mostram isso, e isso, para mim, revela o nível de comprometimento dos sistemas educacionais. O sistema educacional está comprometido, e fortemente comprometido, em função da lógica pedagógica, que ancora a sua própria construção. Talvez, por afinidade de trabalharmos juntos já há tantos anos, buscando essa qualidade no ensino, nós tenhamos muita facilidade em complementar aquilo que nós colocamos. Então, isso tudo que o Mauro colocou aqui, e que muitos de nós têm essa preocupação, e essa perplexidade, muitas vezes, ela vai nos levando a algumas... A reflexão vai nos levando a algumas perguntas, que nós temos que ter respostas para elas. E este evento propõe o seguinte, quais são essas tendências? E eu diria que já não são nem mais tendências, são constatações, mas que não vêm sendo observadas. E nós pagamos o preço disso. A palavra inicial aqui do Wagner Siqueira, nosso presidente regional, é reflexo daquilo que nós estamos ouvindo, não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil inteiro. Qual é a identidade da nossa profissão? Qual é a capacidade que esses egressos, dessa preparação continuada, qual é a capacidade que eles têm de se inserir no mercado, de serem agentes transformadores? Então, nós temos um contingente muito grande de alunos, pagamos o preço muito alto de sermos o curso que tem o maior número de alunos, e as próprias estatísticas não nos deixam nem acompanhar isso efetivamente. No último censo divulgado, 2009, nós éramos 15% de todo alunado do ensino superior. E o Mauro tem toda razão, já provavelmente, com quase certeza absoluta, já chegamos a 20%, já passamos de um milhão de estudantes de administração no país. Nós vamos fazer uma retrospectiva, vamos resgatar o ano de 2006 e trazer os resultados de 2009. Deve ter chamado a atenção de que o Ministério da Educação não chegou a divulgar, como no ano de 2006, as médias de cada curso, as médias gerais de cada curso não foram divulgadas, como ocorreu em 2006. E o motivo é muito simples. As médias caíram em todos os cursos. Em todos os cursos de Ciências Sociais Aplicadas, as médias caíram, como o professor Rui colocou, as médias caíram, não obstante o grau de dificuldade da avaliação tenha sido menor do que a avaliação anterior. Isto segundo a apreciação de alguns professores e coordenadores de cursos de administração. Dois cuidados precisam ser tomados agora, o mais rápido possível, pelos coordenadores de curso. Primeiro, o próximo censo que vai ser preenchido até abril do ano que vem. O coordenador tem que olhar o que está sendo colocado no censo, porque o próximo censo é o que vai regular o curso de administração. Não este que terminou agora, dia 30, de abril. Mas o próximo censo vai servir e balizador do conceito preliminar de curso de administração do Exame Nacional, então, de 2012. E segundo, os alunos que farão a prova são os alunos que estão neste ano na instituição. Os alunos que vão participar do ENAD são os alunos que neste ano estão fazendo a sexta e a quinta fase, ou o sexto e o quinto semestre. O aluno tem que ter a responsabilidade nesse processo. E acho que aqui é um lugar que a gente debata esses assuntos e promova, ofereça soluções a esses vários componentes para que a gente feche essa malha complexa que é a educação, em particular a educação brasileira. saiu daqui contemplado? Não, sem dúvida, foi um prazer estar aqui, foi um prazer muito agradável, surpresas agradáveis de encontrar velhos amigos aqui também, que a gente não tem muita oportunidade. E como evento sensacional, espero poder vir a outros, muitos outros. Toda vez que a gente une um fato um fato tão importante como o nosso encontro com a casa do administrador, onde nós somos, digamos assim, entre aspas, os proprietários e os usuários maiores, eu acho que nós temos então a felicidade de poder juntar duas coisas muito agradáveis e muito úteis. No meu modo de ver, o encontro ele teve assim momentos muito de alta, a própria visão do coordenador, gestor, abordada aqui de uma maneira muito específica, muito especial. Os temas que foram abordados pelos palestrantes, eles são atuais, na sua visão, contribuem para o engrandecimento da profissão? Esses temas, todos eles abordados, contribuem muito. E principalmente no que foi tratado sobre o coordenador de curso, porque ele trouxe não só alguns esclarecimentos, inovações, e também questionamentos sobre o futuro em relação à melhoria da qualidade do nosso ensino de administração. Quais são as suas observações com relação a esse décimo terceiro EpoCAD que o senhor participou? Sim, as melhores possíveis, porque focou, abordou os principais problemas que nós, docentes e coordenadores, enfrentamos nas IES, em especial nas IES particulares. a questão da infraestrutura, a questão da integração do nosso curso a outros cursos. Isso é um, foi um dos mais ricos que eu participei até hoje desse evento. Agora, professor, na área de administração, o coordenador, ele administra duas vezes? Sim, exatamente, administra duas vezes, porque ele tem, além do curso, ele tem que administrar algo que deveria também ser bem administrado, que são os processos internos de uma instituição. mas a gente tenta contribuir para que outras visões, a academia é muito complexa, tem que ser, inclusive, mas cabe, acho que esse é o valor do administrador de também contribuir para que essa integração ocorra em ciências das mais diversas possíveis. O evento é extremamente significativo para que a gente possa avançar nas práticas metodológicas, na visão que os professores têm que ter em sala de aula sobre o seu papel, a coordenação de curso, eu sou a coordenadora de vários coordenadores, a gente tem brigado muito dentro da nossa instituição para que cada vez mais o coordenador tenha autonomia, tudo isso que foi abordado aqui, autonomia para ser um gestor, informações gerenciais para poder saber como planejar as atividades do seu curso, como fazer com que esse curso cumpra o que está no seu projeto institucional como um projeto estratégico para a organização. Em primeiro lugar, foi um privilégio aceitar o convite do presidente Wagner Siqueira para coordenar o evento e ao coordenar o evento eu procurei temas que fossem de interesse da nossa classe e palestrantes que eu tinha certeza que saberiam conduzir esse tempo todo fazendo com que a atenção dos participantes ficassem retidas e o que aconteceu exatamente foi isso, nós conseguimos reter toda a plateia o tempo todo, o nível das perguntas foi excelente e eu sou suspeito para falar, mas eu já obtive avaliação de vários coordenadores que entre o primeiro e o segundo que nós estamos no segundo encontro com a ANGRAD nós tínhamos só o Eprocádio do ano passado para esse ano nós tivemos o Eprocádio junto com a ANGRAD foi a primeira vez e a segunda vez foi hoje certamente o nível foi muito bom, muito bom o nível das palestras excelente tudo a ver com os anseios da nossa classe da nossa profissão tudo a ver com as demandas dos coordenadores em que eu sei bastante porque exerci durante muito tempo a função de coordenador de curso então conheço as necessidades que eles têm conheço as dificuldades que eles têm também um coordenador de curso ele é demandado pela direção ele tem que captar aluno ele tem que reter aluno ele tem que acompanhar os professores ele tem que às vezes indicar professores para demissão às vezes eles têm que contratar professores eles têm uma função não só acadêmica mas uma função administrativa e cada vez está mais difícil porque o nível de concorrência cresceu bastante e nós vamos ter sempre o que aquelas instituições que são de nicho e que tem um público próprio e as outras que vão ter que lutar pelo público que resta e elas vão lutar com o que com qualidade eu não vejo de outra forma quando você a melhor propaganda de uma instituição é o egresso é o aluno que conclui o curso e ele faz um boca a boca dizendo olha eu gostei do meu curso valeu a pena estudar lá certamente essa é a melhor propaganda então o que nós temos que nos preocupar é sempre com o que foi colocado aqui a educação é permanente o professor tem que estar sempre estudando os coordenadores idem se atualizando nós temos que preparar o aluno para o mercado de trabalho e mais ainda para a vida e mais ainda Obrigado.